Já ouviu uma historinha dessa já? Sabe o que é mais interessante, Júnior? Quando essa pessoa chegou a trabalhar comigo, ela fazia tudo. Ela era dedicada, ela era proativa. Fazia tudo que eu pedia, cara. Chegava no horário, agora eu não sei mais o que fazer. Descarrilhou tudo. Fala, líder. Seja bem-vindo. Já ouviu uma historinha dessa já? Muito bem. Hoje eu recebi um e-mail. A maioria das pessoas que começam nessa disparada de vontade de realizar e vai fazendo, vai fazendo, pode acontecer a síndrome dos 90 dias. O que é essa síndrome dos 90 dias? Ela passa pelo processo de experiência. Depois de 90 dias, ela é efetivada e ela para. Mas, Júnior, por que as pessoas fazem isso? A maior... eu ia falar a maior merda que pode acontecer, mas eu sou um cara elegante, eu não falo palavrão. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é ele atingir o nível de sucesso. Quando ele atinge o nível de sucesso, que para ele, ele realizou o que tinha que realizar, ele se acomoda, ele para, e ele começa a agir do jeito que lhe agrada. Por exemplo, se antes ele conversava com as pessoas, ele era proativo, ele ouvia as pessoas, e ele não tinha esse hábito, quando ele se torna um líder, ele se torna um gerente, ou ele sobe na carreira, as pessoas que estavam abaixo dele vão perceber a ausência dessa pessoa. Por quê? Porque não é comum dele. E a preferência dele não era ouvir, ele só fazia porque precisava alcançar um objetivo. Um outro exemplo disso, a pessoa dava feedback constantemente. A hora que ela atingiu o sucesso, ela parou de dar feedback. E ela acredita que cegamente as pessoas deveriam saber o que tinha que fazer. E feedback só serve para ser dado quando tem alguma coisa errada. E não é assim. Um outro exemplo disso, por exemplo, vamos trazer para a vida, para os relacionamentos pessoais. O cara, quando ele está namorando, o que ele faz? Faz tudo. Ele vai jogar bola, ele toma banho para ir na casa da namorada, ele passa perfume, ele leva um presente, ele abraça, até fala que ama. E quando casa, quando casa, a primeira coisa que acontece é a pessoa estacionar. Por quê? Porque ele já alcançou o objetivo de conquistar aquela pessoa. O ser humano foi feito para se acomodar e não para entrar em ação constantemente. Líder 360, duas dicas muito simples para você nesse exato momento se você tem pessoas que chegou nesse nível de sucesso, foi contratada e caiu o rendimento. Dê feedback em três passos. Descreva o comportamento que a pessoa está tendo que está te incomodando. É o comportamento, não é ela. Segunda coisa, mostre o ponto de melhoria. Terceira coisa, dê uma solução junto com ela. Chegue a uma solução junto com ela. Quanto tempo isso demora? Não pode demorar mais que 15 minutos. Por exemplo, se a pessoa tem o comportamento de chegar atrasado. Chegue e fale, por exemplo, eu tenho percebido que nos últimos dois dias, três dias, que essa semana que se passou você chegou atrasado. Todos os dias, 15 minutos. Nada de ficar falando assim, você sempre chega atrasado. Não, seja específico. Eu percebi que nos últimos três dias você chegou atrasado. Nós tivemos um plantão e você não compareceu, não justificou. Nós tivemos uma ação independente da empresa, você não veio, não falou nada. diga o que aconteceu e ouça a pessoa. E é importante que ela diga o que aconteceu. Então você vai descrever exatamente o comportamento que aconteceu. Segunda coisa, dê o ponto de melhoria. Porque conforme você escuta, você vai ver que ajuste vai ter que ser melhorado. Então eu recomendo que você tenha o comportamento de vir falar comigo, que você me avise com antecedência. E a pergunta mais interessante ao final desse feedback é o que você acredita que juntos podemos fazer para que isso não se repita mais. Três coisas bem simples que você pode fazer. Você vai recuperar essa pessoa e fazer ela voltar a trabalhar em alta produtividade. Se você gostou muito desse vídeo, deixa um like. Se você tem dúvidas, deixa seu comentário aqui embaixo ou na descrição desse vídeo tem meu e-mail e todas as minhas redes sociais. Não deixa de acompanhar lá. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.